Homem sem gelados Mas eu toco o ciriri, eu toco o zarará Remexe menina, requebra menina até eu te clarear O sereno já caiu, o ciriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até eu te clarear O sereno já caiu, o ciriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até eu te clarear Eu toco o ciriri, eu toco o zarará Remexe menina, requebra menina até eu te clarear Mais uma vez, mais uma vez Eu toco o ciriri, eu toco o zarará Simbora, simbora, remexe menina, requebra menina até eu te clarear Eu toco o ciriri, eu toco o zarará Remexe menina, requebra menina até eu te clarear Simbora, 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 simbora Eu toco o ciriri, eu toco o ciriri, eu toco o zarará Remexe menina, requebra menina até eu te clarear O sereno já caiu, o ciriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até eu te clarear O sereno já caiu, o ciriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até eu te clarear Eu toco o ciriri Remexe menina, requebra menina até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarará Remexe menina, requebra menina até o dia clarear Remexe menina, requebra menina até o dia clarear